Eu tava tão mal Tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz? O meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz? O meu coração Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz? O meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz? O meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz? O meu coração Eu tava tão mal